Quem foi Jesus? Há um monte de Jesuses flutuando na TV e nos livros estes dias. Na verdade, não há praticamente nada que não tenha sido dito sobre ele. Jesus, o homem de família, marido de Maria Madalena e pai de 14 filhos. Jesus, o abraçador de árvores que cantava canções sobre paz e vegetarianismo com uma guitarra antiga ao lado de uma fogueira. Jesus, o rico herdeiro do império de construção de José. Essas visões de Jesus têm pouco a ver com Jesus dos Evangelhos. Os Evangelhos, sendo os primeiros registros de sua vida, o descrevem de forma bastante diferente. Lá, ele é descrito como filho de Deus. Ele afirma que ele e o pai são um. Ele permite o apóstolo Tomé cair diante dele e falar as palavras Meu Senhor e meu Deus. E talvez o testemunho mais impressionante da divindade de Cristo pode ser encontrado em um de seus discursos com seus contemporâneos. Ele diz Uma estranha expressão que, de fato, é entendida como uma referência ao nome de Deus revelado no Antigo Testamento na história de Moisés e da Sarsa Ardente. Jesus se apresenta como filho de Deus. Sem esta reivindicação sua, nem as reações dos judeus, nem o movimento cristão faz qualquer sentido. Porque o centro da mensagem cristã repousa sobre esta verdade. Só porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem que seu ato de redenção na cruz tem o poder de restaurar o homem caído para a comunhão com Deus. Agora, como é que este Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem realmente funciona? Bem, na Santíssima Trindade, o Filho é a imagem perfeita do Pai. Na encarnação, o Filho vem para a Terra e assume a nossa natureza humana, isto é, um corpo humano e uma alma humana. O Deus incompreensível se torna compreensível, tangível e visível para nós mortais. É claro que na encarnação o Filho não sai da Trindade. Ele permanece inseparavelmente unido ao Pai e ao Espírito. Portanto, Jesus tem uma natureza divina e uma natureza humana, isto é, um corpo humano e uma alma humana. Agora, quando se trata de nós, chamamos de uma pessoa humana se é um corpo e uma alma que estão unidos. Mas no caso de Jesus, Ele não se torna uma pessoa na encarnação. Ele já é uma pessoa divina desde toda a eternidade, a segunda pessoa da Trindade. E é precisamente como esta segunda pessoa da Santíssima Trindade que Ele assume nossa natureza humana. Quando nos dirigimos a Jesus, nos dirigimos a uma pessoa divina que assumiu a natureza humana. Assim, para concluir, Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.